Bom dia, meus amores. Como é que as minhas princesas estão? Estão bem? Graças a Deus eu estou bem. Só um pouco, com alergia. É que tá chovendo muito, gente. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Eu espero que vocês também estejam bem. E nós estamos aqui hoje, nós vamos fazer, gente, um coelhinho. Mais um coelhinho. Só que esse coelhinho, ele vai ser numa cestinha. Eu tinha até falado, né? Que ia fazer. Tipo assim, pra lembrancinha, pra enfeitar a mesa da Páscoa, viu? Hoje nós vamos fazer um coelhinho diferente. Hoje nós não vamos fazer um peso de porta. Mas ele vai ter um pezinho, viu? Pra não ficar muito leve, né? Onde a gente vai colocar. Então, meus amores, eu só queria pedir de vocês os likes, né? Que eu pedi que vocês continuassem, né? Continuasse nessa fé, continuassem me ajudando. Continuasse se inscrevendo, né? Eu tenho vários inscritos. E o resto, Deus toma de conta, né? Nós fazemos a nossa parte e o Senhor faz a dele, né, gente? Então, meus amores, vamos trabalhar, né? Então, nessa manhã, nós vamos fazer um coelhinho. Eu vou passar a medida pra vocês. Gente, eu... O que foi que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Aquela patinha rosa, ó. Eu fiz aqui, ó. É a... Como é que se diz? A medida, né? Dela aqui. Só que... Algumas... Umas... Umas... Umas das minhas princesas... Algumas, né? Me pediram. E eu falei pra elas que eu ia postar no Instagram. Só que... Ninguém me seguiu, né? As que pediram não me seguiram. Por isso que eu não postei, viu? Se vocês quiserem, vocês me seguem no Instagram. O meu Instagram é... Arroba uma... Ateliê da Margarante. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá, né? Hoje tá chovendo muito. Eu acordei com dor de cabeça tremendo. Mas, graças a Deus, com a medicação já tô melhor. Aqui nós vamos fazer, gente, uma decoração... Pra mesa dar seca. Ou também pra vocês darem de presente, né? 22 centímetros, ó. Cortando da orelha, né? 22 centímetros. Do meio da orelha, gente, ó. Dezessete e meio, não, peraí. Dezoito. O pescoço aqui, ó. Eu deixei com... Sete. Com sete. Aqui tem as costurinhas, ó. Com sete, né? Aí aqui na bochechinha, gente, ó. Tá com onze e meio, viu? Onze e meio. E o tamanho da orelha, eu sei desse tamanho que vocês quiserem. Deixei com sete, ó. Mas eu sei desse tamanho que vocês quiserem. Orelha, né? Orelha de coelho, ela é grande. Aí aqui, gente, eu cortei pras perninhas, ó. Esse feltro, a gente vai pinturar ele. É uma besta, sabe? Aí depois que a gente enche, ele fica bem arrumadinho, ó. Aqui eu cortei, gente. Gente, se ficar grande, do jeito que eu quero fazer, a gente tira mais um pouquinho e eu vou digo pra vocês. Vinte e um, ó. Vinte e um. A largura do pé, ó, tá com oito. Aqui, gente, eu fiz uma curvinha, ó. Uma curva aqui. Aí aqui na curva, ó. Deixei com sete. Do pé pra curva, ó. Tá com dez. Aí aqui eu fiz a curvinha, porque aqui é como se fosse o joelhinho, ó. A perninha, né? Tá vendo? Ó, o pezinho, né? O pezinho vai ficar pra frente, lógico. E o joelhinho, ó. Também é pra frente. Aí pra cá, a canelinha, ó. Da canela pro joelho, nove. Viu? Aí eu cortei em todas as duas. Tá até truvejando. Eu morro de medo de truvão. Aí agora, gente, nós vamos desvirar, né? Sim. Passar logo a medida aqui. Pelo menos eu fico livre de medidas. Aqui é pras mãozinhas. Essas mãozinhas aquelas. Ó. Quando é isso, viu? Duas. Pelas mãozinhas redondas. Aí aqui, gente, ó. Isso aqui nós estamos fazendo o coelhinho, né? Depois a gente vai fazer a cestinha. Aqui nós vamos desvirar nosso coelho. Dar uns cortezinhos por aqui. Cortezinho pequeno, gente. Pra não cortar. Dá em barulho, né? Isso aqui eu já dei. Aí a gente vai desvirar, viu? Sempre que eu vou desvirar, gente, ó. Eu não tenho aquele, tem um negocinho que a gente coloca aqui, né? E com o outro empurra aqui. Mas eu, que eu puder menos gastar, gente. Eu sempre, eu sei que a gente tem que ter, né? Mas dá certo aqui, ó. Viu como dá certo? A perninha do nosso coelhinho, ó. Ó. Por que que ela é grande assim? É porque ele vai ficar sentado dentro da cesta e as perninhas vão ficar pra fora, viu, gente? Por isso que a perninha é assim, grande, ó. Ele vai ficar sentadinho dentro da cesta e com as perninhas assim pra fora. Bem folgado, sabe? Aí aqui eu já virei, ó. As duas perninhas, viu? Ó, o que é que eu falo pra vocês? Pra gente ter cuidado pra não cortar, ó. Viu? Eu cortei por dentro. Muito cortei, ó. Só que isso aqui não vale pra gente ir. Tem conserto, né, gente? Aqui, ó, a gente passa uma colinha e pronto. Tudo tem conserto, né? Aí agora eu vou desvirar esse abençoadinho, né? Que é o corpinho deles. Gente, vocês estão ouvindo os chuvões? Ah, meus amores, eu queria falar pra vocês o seguinte. Enquanto eu vou desvirando aqui, eu fiz um vídeo, foi um casamento segunda-feira. Esse casamento é um casamento de uma menina daqui da nossa igreja. O rapaz, ele nasceu aqui, nós ganhamos ele pra Jesus. Nós trabalhamos muito com, assim, tirando pessoas das drogas, né? Essas coisas. E nós ganhamos ele pra Jesus faz tempo. Tem muitos que a gente ganhou, já fez o casamento e tudo. Até criar filho grande já no conjunto. E aí, eu fui gravar, gente, na hora do casamento. Só que na hora que eu tava gravando, aí, quando o pastor, o pastor era o meu marido, que tava fazendo o casamento. Quando o pastor perguntou, né, qual era o penhor que ele dava pra noiva, aí, era as alianças, né? Nessa hora, aí era pra entrar a meninazinha, né, com as alianças. Só que a bichinha ainda tava lá atrás. Aí demorou um pouquinho. Nesse demorado, eles colocaram uma música, enquanto a mina chegava. Só que aí, eu tive que desligar. Por isso que vocês não viram o final do casamento. Mas foi muito bonito. Eu tive que desligar, porque eu não posso colocar a música, porque eu não vou pagar direitos autorais, né? E um dia desse eu coloquei um, a gente fez um vídeo, a gente fazendo um culto na igreja, e a gente louvou uma música de uma cantora. Na hora que eu postei, já exigiram direitos autorais dela. Aí eu tive que desligar rapidamente, aí do mesmo jeito que foi o de ontem, foi o do vídeo. Então, a pessoa disse assim, cadê a aliança? Cadê o casamento? Porque eu não peguei mais. Aí como? Aí eu peguei. Por que que eu postei? Porque ele era o vídeo curto, e eu postei no short. Viu? Tá explicado. Agora eu vou encher, ó, o nosso coelhinho. E... Vocês estão ouvindo, né, o barulho da chuva? Tão bom, né? É bom pra gente estar deitado. Mas é bom também pra estar trabalhando. Aqui, minhas princesas, ó. Coelhinho tá cheio, né, ó. É a que eu vou colar. Agora, gente, eu vou encher as pernas. Mas eu só posso colocar as perninhas nele, ó. As perninhas vão ser colocadas assim, ó. Mas eu só posso colocar quando eu tiver feita a cestinha, viu? Que é pra me desistar do tamanho que vai ficar. Aqui, pra fazer cestinha, ó. Eu vou colocar... Eu vou cortar aqui um CD, ó. Aliás, eu vou colocar um CD. Eu vou cortar aqui numa malha, ó. Aí, eu faço o fuchido. Que é pra fazer o fundo da cestinha, viu? Vamos ver aqui se vai dar certo. Eu espero que sim. Tem umas colinhas aqui que ficam pegando. Como eu já cortei aqui, né? Mais ou menos. Eu vou dobrar aqui. Gente, eu quase não tô enxergando. Acho que a sua luz tá ruim, mas eu vou ter uma luz ali. É que a energia é tão cara aqui no Ceará, em Fortaleza. E a gente faz tudo pra não gastar. Então, aqui eu cortei um redondo, ó. Né? Eu nem vou medir, gente. Porque aqui é um redondo pra cobrir um CD. Vocês sabem. 20 centímetros. Isso aqui é de malha. Aqui eu vou fazer o fuchico. Vou usar a linha branca mesmo, que eu já tô com a linha branca aqui. Não tem problema, né? Vai cobrir. E eu vou fazer aqui. Viu, amor? Ó, minhas pincelhas. Aqui eu cobri o CD, ó. Já passei uma colinha. Vou pegar um pedacinho da malha. Vou tá trabalhando. Deixa eu ver isso aqui. Eu quero só um pedacinho. Agora eu vou me cobrir aqui, ó. Agora eu recorto, né? Aqui a reta. Pra fazer a cestinha, ó, gente. Eu tinha esse cinto. Esse cinto eu achei. Aí eu tinha que guardar dele, né? Eu não usava, não. Eu achei e guardei porque eu imaginei que ele ia servir pra alguma coisa. Aí, aqui, ó. Eu vou colar. Esse cinto é de couro. Ele é até de marca. Eu dou uma marca aqui de Fortaleza, que eu não vou dizer, lógico. Aí, eu vou fazer com ele, gente. Uma cesta. Aí eu vou com onde cortar, né? Porque é curto. Ó, aqui eu vou colar. E vou colar ele aqui, ó. Nesse cundinho. Tá vendo? Só que eu vou colar aqui, que ele fica bem bonitinho. E depois eu vou forrar, porque no dentro, viu? Pra fazer a cestinha. Ó, porque fica lindo, ó. Né? Eu vou usar ele porque ele vai ficar bonitinho. Aqui, minhas princesas, ó. Eu colei. Porque é até um pedaço de tecido que não tava querendo colar. Aí, aqui eu cortei, ó. Uma malha. Esse aqui é um overlockzinho. Deixa eu medir aqui pra vocês verem, ó. Gente, assim. Ah, mas eu não tenho um cinto pra fazer. Gente, a gente faz qualquer coisa. É porque quando eu acho as coisinhas aí. Ó, 19... Com 19, né? 19 de cada lado. 30, 9, 9, 18... Olha isso, 38, sei lá. Acho que é. Não sei se eu não tô enganada. Aí, aqui, gente. Assim. Aqui, ó. E aqui da altura. Eu vou botar essa altura aqui, ó. 15. Viu? Aí, aqui eu já passei até uma costurinha aqui fechando, ó. É porque eu tô com a linha branca, gente. Na máquina eu não quis tirar. Mas... Mas também vai ficar por dentro. Não vai, né? Não dá pra ver, não. Aí, aqui, a partezinha que vai ficar no fundo, né? Aí, eu vou fazer um fuchiquinho, ó. Pra mim fechar, ó. Viu? Vou fechar ela todinha aqui com um fuchiquinho. Aí, aqui, ó. Eu faço um fundinho, né? Eu puxo, ó. E faço um fundinho aqui. Espero que dê certo, né? Do jeito que eu tô fazendo. Que, às vezes, eu faço aí. Quando eu vou olhar, eu tenho feito pro outro lado. Perto, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vou colocar ele aqui. Isso. Deu certo, ó. Agora, aqui, gente. Eu vou colocar logo o CD, ó. Vou colar o CDzinho aqui no fundo, ó. Viu? Faço a cola. Isso aqui é tão bom de colar, gente. Porque é couro. Porque eu acho que pra... Cada material tem sua cola, né? Essa daqui foi preciso botar um pedaço de tecido pra ela colar. Porque é... Por conta que é couro, né? Mas eu espero que dê certo. Tá assim, pra ficar mais firme. Essa cola aqui, se a gente botar, né? E mexer nela, pronto. Ela já solta. Aí, aqui, meus amores, ó. Do jeito que tá, né? Pelo avesso. A gente coloca aqui dentro, ó. Pelo avesso. Essa partidinha da costura branca, ó. Coloquei um tecidinho bem aqui, ó. Pra gente não ver. Aonde ela vai ficar, ó. E aqui, nós vamos virar, ó. Aqui, a gente vai virar. Vou logo fazer pra vocês verem, né? Aqui, nós vamos virar, ó. Deixa o chato é malha, né? Que fica escorregando. Aqui vai ficar a nossa cestinha, gente, ó. Forradinha, né? E aqui, eu vou arrumar, né? Bem arrumadinha aqui. Vou passar uma colinha. Deixar tudo igualzinho. Que é onde nós vamos colocar nosso coelhinho dentro, viu? Agora, eu vou passar só a cola aqui, gente. Colando, depois a gente coloca o enfeitinho. Acabamento. Aqui, meus amores. Nós vamos fazer, ó. Vamos colar aqui as perninhas, ó. Ó. O joelhinho pra cima, o pezinho, viu? Aqui é o joelho, né? E aqui é o pezinho, ó. Pra cima, viu? Do outro lado, do mesmo jeito, ó. E eu peguei errado. Ó. Deixa eu ficar, amor. Olha só, a gente... A gente pode pegar com linha também, viu? Com a agulha. Ó, minhas perninhas. Pra montar, que tá bom. Bonitinho, né? E agora aqui, eu vou fazer a roupinha, ó. Depois que a gente põe as mãos. Gente, eu vou aproveitar, ó. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz ontem, né? Um desconserto. Cortei umas mangas de cruza. E eu vou aproveitar os tecidos pra mim fazer... As roupinhas, né? Tirar esse botão. E aqui, eu vou fazer a roupinha... Vou medir mais ou menos aqui, ó. Até aqui o pé, ó. Vai sair aqui, gente, mesmo. Não vou ver aqui ainda. Eu vou cortar aqui a medida certa. Passo pra vocês, viu? Aqui, meus amores, ó. Eu fiz... Da manga, né? Eu cortei um macacãozinho, ó. Tá vendo? Cortei as perninhas, ó. Cente a costura. Aqui, ó. Ele ficou um pouquinho quadrado, porque ele tinha... Aquela... Essa parte aqui, ó. Inclusive, eu passei até uma colinha, mas tá se solta. Eu acho que essas colas não servem mais, não. Não sei se é porque é no inverno. A gente passa a cola só tanto. Deixa eu ver se esse aqui tá... Colado, tá bem? Que é desse jeito. Passa a cola, cola e solta. E agora aqui eu vou vestir, né? Vamos ver aqui o que é que vai dar, gente. Se ele já passar aqui. Eu tô inventando aqui. Inventando. Mas só o pé. Que dá trabalho. Ó. Eu vou passar aqui os dois pés e volto pra vocês verem. Só dá trabalho mesmo pra passar no pé. Passou o pé, passa o resto. É porque o pé é grande, né, gente. Mas dá certo. Já passei um. Passando aqui a outra pra vocês verem. Uma vez eu tava pegando os cabelos aí, ó. Esse cabelo pra dar trabalho. É porque assim mesmo, ó. O pé dela... O pé é grande, né, gente. E eu não posso fazer ela toda a largura do pé. Até porque eu quando nem darei. Pronto, ó. Aqui tá o vestidinho, né? E aí, ó. Aqui tá o coelhinho. Esse é o vestidinho. Aí, aqui eu vou fazer só dobrar, né, aqui, ó. E fazer um... Só um transidinho um pouquinho. Aqui em cima do mesmo jeito, ó. Dobrar. E fazer o franzidinho, ó. Ah, tá ficando bem assim. Tá, 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 tá. Aqui, meus amores, ó. Nós vamos dobrando. Viu? E vamos franzindo, ó. Que a gente tem que vestir antes, né, filho? Ah, não acredito que deu um nó aqui. Não acredito. Ó, aqui a gente vai dobrar e vai franzir, né? A roupinha todinha, viu? Terminou aqui, ó. Puxa. Né? Vai ficar bem coladinho. Eu vou baixar mais um pouquinho, ó. Porque eu quero ele aqui na cinturinha, que eu vou botar as alcinhas ainda. E aqui atrás, gente, eu vou botar um pouquinho de enchimento, viu? No bobozinho. Que vai ficar tão lindinho. Aqui nos pés, gente, ó. Aqui nós vamos dobrar, ó. Aqui, bem aqui, ó. Onde é o pezinho, viu? Ó, vamos dobrar aqui. E aqui a gente vai fazer também um pontinho, ó. Tipo um franzidinho. Aqui é pouquinho, porque ele já tá quase da mesma largura. Porque se der, é pouco, né? Vocês sabem que era com uma manga de blusa. Ele não era... Eu usei todo. Usei todo o que tinha. Aí, aqui, ó. Eu vou passando um franzidinho. Nele. Depois, também faço do mesmo jeito. Puxo. E prego. Aqui é roupinha, né, gente? Que o nosso coelhinho não vai ficar nu. Ó, meus amores. Vestidinho, né? Acho que é o meninozinho, ó. Vestidinho. Agora a gente vai fazer... Eu vou fazer aqui as alcinhas, viu? Cortar o tecido aqui pra não fazer as alças. Aqui a gente vai colocar a alcinha, ó. Viu? Aqui na frente, ó. É a que passa pra trás, ó. Ó. Aqui atrás, ó. Aqui atrás, um transo, ó. Viu? Vem, vem pra cá, ó. Depois a gente corta aqui a porta que fica. Aí, aqui, cola o outro, ó. Aí, coisa o pente, que é mais, gente. E aqui também, transo, passa pra cá, ó. Tá vendo? Vou passar logo um pouquinho de cola aqui, gente, ó. Vou prender logo ele aqui, ó. Pertinho do pescoço. É difícil, né? Ó. Ó, de alcinha, viu? Vai trançadinho nas costas. Aí aqui eu vou colocar as mãozinhas. Veja, gente? Um cabelinho, um escurinho. Agora a gente vai fazer o acabamento, né? Rosto. Deixa eu ver. Fazer as mãozinhas. As mãos, minhas princesas, é só do fochiquinho. Aí aqui eu coloquei uma linhazinha pra dar um destaque. Sim, aqui eu coloquei uma linhazinha. a espontinha, ó, minha espontinha, ó. Como esse aqui é bebezinho, né, a gente vai colocar o bochechinho e o dentinho menor, viu? O que é que a gente vai colocar? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha, meus amores Ficou muito a boidinha Na praia Eu vou botar ainda dois Aqui eu vou fazer as unhas dele, ó Eu vou amarrar aqui, gente, pra não ficar O nó Eu vou botar ainda Aqui nos pezinhos, gente, ó Vou colocar aqui nos dedinhos, ó Essa pérolazinha A menorzinha que tem no seu número belo, ó Eu vou fazer as unhas Do nosso coelho Agora do outro lado Olha aí Doce cabeça Ó Nosso coelhinho tá pronto, viu, gente Ele é simplesinho, né, de fazer Simplesinho de fazer, ó Muito bonitinho Aí aqui, minhas princesas, ó Eu coloquei um saquinho Com terra, ó Deve tá festinha, ó Aí eu vou colocar Eu vou passar uma colinha Que é pra ele ficar firmezinho, ó Porque senão ele vai ficar, né, virando Aí aqui, ó Nós vamos pôr O nosso coelhinho aqui, gente Ele fica assim, ó Deitadinho, ó Tá vendo? Ele vai ficar deitadinho aqui, ó Por isso que ele tem os pés grandes Porque é como se a pessoa tá deitada Nossa, vai ficar um grande Aqui eu vou passar um pouquinho de cola Se você não quiser, não parte Porque aí você pode tirar na hora que quiser de dentro, né Eu tô passando mesmo Tá vendo pra vocês verem as minhas princesas Aí aqui, gente, eu fiz duas cenouras Eu fiz uma maior, né Ah Esqueci do negócio Eu fiz uma maior e uma menor Pra botar aqui Nas pernas dele Eu quero uma aqui, ó Nas mãos Aqui uma nas mãos, ó Mas aí tá ficando muito em cima do rosto Deixa eu ver aqui o que eu faço Pronto Pronto, minhas princesas Aqui nosso coelhinho no cesto Tá terminado, viu Coloquei duas cenouras Ele tá com cenourinha na mão, ó E a outra tá aqui, ó Entre as perninhas, né Essa aqui eu não colei, gente Eu deixei só aqui, ó Aqui tá pro lado de cá, né Que não tem nada, ó Viu E aqui ele tá deitado, ó Vocês tão vendo que ele tá deitado na cestinha, ó Né, ó Ele tá deitado dentro da cestinha, ó Então, minhas princesas Por hoje é só Beijo no coração de vocês Até sexta-feira, se Deus quiser E Não deixe de dar os likes, viu Gente, isso aqui é muito bonitinho, né Pra você fazer Você colocou uma embalagem bem bonita aqui, né Pra vender Era de presente Porque tem muitas pessoas, né Que Pra enfeitar A mesa, né Da páscoa Então, gente O nosso coelhinho aqui tá pronto O que você vai ter de olho se você quiser Se você quiser Senta ele de forma diferente Eu quis colocar ele deitadinho Aqui ele tá com a cenourinha na mão Essa aqui eu coloquei soltinha Só aqui mesmo, viu Vou ver pra Ver minhas princesas Ó Tá mais pertinho Pra vocês verem o rosto Esse boteco Vocês vão ver só os pés A ver os pés pra ver, ó Os pés Esperando Então até sexta-feira Beijo no coração de vocês Gente, quando vocês verem os videozinhos curtos Vocês curtam também, viu Eu faço um videozinho curto Que é pro shot Shot Shots Shots Viu Porque o YouTube agora vai pagar, né E a gente vai pegar pra ver se Dá uma rendinha a mais Tá bom, meus amores? Não deixe de dar os likes Não se esqueçam, né De compartilhar De comentar Sexta-feira nós estamos aqui, viu Beijo no coração de vocês Sexta-feira eu vou trazer Beijo e abraço pra vocês, tá bom? Tchau, tchau